A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Naquele tempo Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro cheio de feridas estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos no meio dos tormentos o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou o pai Abraão tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu Filho lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro por sua vez os males Agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse não poderia passar aqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu Pai eu te suplico Manda Lázaro a casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los Para que não venham também eles para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles tem Moisés e os profetas Que os escutem O rico insistiu Não pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escuta Moisés nem os profetas eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Querido irmão, querida irmã O céu e a terra Podem se aproximar Jesus conta uma parábola E é com esta parábola que celebramos este domingo, o dia do Senhor Este evangelho proclamado em nossas missas Ele conta uma parábola Na qual ele manifesta uma realidade Essa distância terrível que existe entre o pobre e o rico As situações de injustiça que caracterizam o nosso tempo Ainda que Jesus não estabeleça qualquer juízo sobre o comportamento daquele homem Apenas dizia que ele Se Colocava em grandes festas Mas aponta uma coisa O problema não era só que ele fosse rico O problema é que ele não conseguia partilhar As riquezas Em si elas podem ser boas Na medida em que elas ajudam a construir o reino de Deus Na medida em que cada pessoa O pouco ou muito que tenha a sua disposição Consiga repartir Consiga partilhar Morrem os dois O rico não tem nome Apenas é gastador É epulão Mas Aquele pobre tem nome É Lázaro Aquele que foi tocado pela misericórdia de Deus E aí a segunda parte do evangelho Que nos mostra a seriedade de nossa vida Nós temos Tudo à disposição para mudar o nosso comportamento Moisés, profetas E como diz o evangelho Temos alguém que ressuscitou dos mortos E é este alguém Que é E pode ser cada dia mais a luz Para a nossa vida Afim de mudarmos Efetivamente o nosso comportamento E ajudarmos a construir Com a graça de Deus Um mundo mais justo Mais fraterno Mais igualitário Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna